Assim diz o Senhor Javé, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas para cuidar delas. Javé, o meu pastor, nada me faltará. Em verdejantes pastagens me faz descansar e sobre águas tranquilas me conduz. Restaura minha alma e me guia por caminhos plenos e de justiça, por causa do seu nome. Canta o Salmo 23. É o Salmo do Bom Pastor, bem conhecido, e foi escrito no final do exílio na Babilônia. Assim, durante o exílio, a imagem do Bom Pastor começa a ser aplicada a Deus Javé, como por exemplo em Jeremias 23, 1, 4, Isaías 40, 1, 11 e Ezequiel 34. Maria Antônia, vamos conversar sobre a imagem do pastor na Bíblia e como ela é utilizada por Ezequiel. É, a imagem do pastor era muito conhecida no cotidiano do Antigo Oriente. O pastor conduz os rebanhos tanto para as pastagens como para a água. Ele os conduz também ao abrigo, por ocasião do mau tempo, e os defende contra os animais de rapina e bandidos. Historicamente, o título de pastor era aplicado aos reis, que tinham o dever de garantir ao povo o acesso ao alimento e à água, e também destruir aqueles que fizessem mal a ele, ao povo, para defender o direito dos mais fracos. Mas os reis de Judá haviam falhado. Eles cometeram injustiça e provocaram a destruição, o exílio e o sofrimento do povo. Eles, os maus pastores, usam do poder, não em benefício das ovelhas fracas, mas em seu próprio interesse. Ai dos pastores de Israel que são pastores de si mesmos, não é do rebanho que os pastores deveriam cuidar? Vocês não procuram fortalecer as ovelhas fracas, não curam as que estão doentes, não tratam as feridas daquelas que sofrem fratura, não trazem de volta aquelas que se desgarraram e não procuram aquelas que se extraviaram. Em meio a essa realidade de sofrimento e de abandono do povo no exílio, Javé mesmo se torna pastor para libertar, proteger, conduzir o seu povo à sua terra e apacentá-lo, conforme a justiça e o direito. Assim diz o Senhor Javé, Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas para cuidar delas. Como o pastor conta seu rebanho, quando está no meio de suas ovelhas que se haviam dispersado, eu também contarei minhas ovelhas, e as reunirei de todos os lugares por onde se haviam dispersado, nos dias nebulosos e escuros. Apacentarei conforme o direito. A imagem do bom pastor é contada e recontada ao longo da história do povo de Deus. No Novo Testamento, Jesus bom pastor, descrito no Evangelho de João, é bem conhecido, orientando e fortalecendo o seguimento de Jesus em busca da vida plena. Chegue, comente um pouco a figura de Jesus, bom pastor, como o caminho à verdade e à vida. A comunidade de João, por volta do ano 95 d.C., por aceitar a proposta de Jesus, o amor aproximou, viveu uma situação de constante conflito, violência e sofrimento, como o povo de Israel no exílio. Enfrentou a perseguição dos judeus fariseus e do império romano, escrito em João, capítulo 15, versículo 18, até capítulo 16, versículo 4. Esse desafio fez a comunidade transformar Jesus Cristo num bom pastor. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor a quem as ovelhas não pertencem. Quando vê o lobo chegar, deixa as ovelhas e foge. Enquanto os governantes do império romano e dos judeus fariseus, chamados de ladrões, se ocupam apenas com seus próprios interesses, até utilizando a ofressão e a violência, a missão de Jesus como bom pastor e a nossa missão, como seus seguidores e suas seguidoras, está a serviço da vida plena da humanidade, com o amor e a fraternidade. A figura do bom pastor, sem dúvida, serve muito para a reflexão sobre a missão cristã de hoje, tendo como espelho a ação de Jesus Cristo. Luiz, fale um pouco mais sobre a missão cristã do dia a dia, a luz de Jesus bom pastor. Lembramos sempre que viver a fé no Jesus de Nazaré, o bom pastor, é fazer-se próximo um do outro, ocupar-se de necessidades urgentes e inadiáveis de quem sofre. É sermos pastoras e pastores uns dos outros, em uma comunidade que conhece os seus, que se organiza para cuidar deles, solidarizando-se e agindo para detectar e atacar as causas das dores e sofrimento, especialmente das pessoas mais pobres e sofredoras que compõem a sua comunidade e a nossa sociedade em geral. Como nós estamos mostrando que somos, de fato, seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré? Qual é a imagem de Deus que nós transmitimos para as pessoas com as quais convivemos?